O Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, Funapol, foi criado em 97. Os recursos vêm de taxas cobradas por serviços prestados pela Polícia Federal, multas, receitas obtidas com concursos públicos, doações, dentre outros. O dinheiro era usado apenas para pagar despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos servidores em missões de natureza oficial. A medida provisória, já aprovada pela Câmara e que será analisada agora pelo Senado, permite que os recursos do fundo sejam usados também para financiar um plano de saúde para os policiais federais. O texto original permitiu o uso de até 30% dos recursos do fundo para o pagamento de todas essas despesas. Os deputados aumentaram esse percentual para 50%. Os deputados incluíram também a possibilidade de que os recursos possam ser usados para pagar indenizações por tempo de disponibilidade, ou seja, para pagar o servidor que, após a jornada regular, permanecer voluntariamente à disposição do serviço, conforme escala prévia e disponibilidade orçamentária. De acordo com o texto, não haverá cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre essa indenização. Os valores não poderão ser incorporados à remuneração do servidor ou usados como base de cálculo para outras vantagens. Amplia os recursos para custeio, indenização, inclusive para o plano de saúde, de 30% para 50%. E cria a possibilidade de pagar as indenizações, que é exatamente para aproveitar o contingente, que é pequeno, já que não houve concurso, não houve o chamamento dos concursados, para poder utilizar as pessoas com trabalho voluntário ou extraordinário, fora do expediente. E aí haverá uma indenização que também não terá imposto de renda e também não incorpora o salário.